Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindo de volta a Victoria 3 aqui no canal do Waka, mais prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar a nossa campanha e nos últimos episódios nós estamos fazendo várias conquistas, infelizmente teve aquela guerra contra o Peru, o Peru não, na verdade a união ali da Bolívia, a confederação boliviana-peru e eles acabaram se juntando no meio da guerra, então a gente não conseguiu fazer nada, quase deu né galera, caramba, foi muita coisa que aconteceu. Mas vem comigo pra jogatina que eu já vou mostrar pra vocês quais são os planos aqui. Galera, é o seguinte, antes da gente começar, desce aí e deixa aquele like cara, ajuda demais, de verdade o seu responder, e não se esquece de deixar nos comentários pedindo por mais episódios, faz esse esforço aí cara, não te custa nada, é só digitar lá falando, pô Waka, continua que já tá ótimo, além de revelar se você está gostando ou não pra mim aqui, eu ter essa noção melhor, isso também vai ajudar o YouTube a divulgar mais os vídeos aí e a série consequentemente continuar aqui no canal, tudo bem pessoal? Faz isso aí, isso aí assim, não custa nada, tá certo? Galera, é o seguinte, olha só, eu tava dando uma olhada aqui, em termos gerais, e eu estava analisando a situação do nosso país. Infelizmente, nossa nação, tem grande parte aqui que está passando, tá quase abaixo do mínimo esperado ali, no caso dos extratos inferiores, isso é bem complicado, e eu tava dando uma olhada justamente nesse ponto agora, o que que daria pra fazer pra melhorar. Na parte aqui dos extratos inferiores, pessoal, o que realmente está caro é, primeiramente, grão, grão a mais 35%, apesar de ser moeda de prata aqui, isso aqui não é legal, tá? A gente deveria ter grão em abundância aqui, então, isso aqui realmente não é legal, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é roupas, e roupas a gente está com saldo negativo aqui de 101, e daria pra ser bem melhor pra gente, já que nós estamos produzindo tanto pano assim, se você reparar, deixa eu até mostrar aqui pra vocês isso, esse detalhe, nas roupas, galera, se a gente abrir uma fábrica aqui de roupa, olha só, ela basicamente leva pano, e nesse caso aqui está levando tinta, porque eu uso tinta pra produzir mais roupas. Então, roupas, querendo ou não, por mais que ela não esteja num valor tão caro assim pra gente vender no mercado, ainda é um valor muito barato pra gente, porque a matéria-prima aqui é muito barata pra gente, então, provavelmente nós vamos investir um pouquinho aqui nas fábricas de roupas, tá? Mas antes disso, eu estava até olhando aqui como que está a pilha de construção, nós estamos fazendo uma oficina de ferramenta, que vai acabar agora, e daí eu coloquei esse centro de administração do governo aqui, porque nós somos negativos em burocracia, e eu gostaria de fazer mais importações, exportações e tudo mais. Então, até por conta disso, pessoal, repara, isso aqui vai ser feito onde encalca? Aqui embaixo. Eu acho que aqui em cima é um lugar que eu tenho bastante infraestrutura, de fato, é? Então, neste lugar aqui também, eu quero subir mais uma administração do governo, e eu vou focar nesses caras inicialmente agora, tudo bem? Então, esses três aqui, tinha academia de artes, eu não me lembro porque eu tinha colocado ela aqui, deve ter algum motivo por trás, eu sinceramente não me lembro. Daí nós começaríamos com as siderurgias, com os automotivos e com uma ferrovia aqui em Cundinamarca, justamente para aumentar a infraestrutura dela, que está sendo problemática para mim. Então, tudo isso, né, meio que já está colocado, e são coisas que sim, eu preciso resolver, mas eu tenho que dar uma segurada aqui, o tempo vai ter que dar uma passada aqui. Então, isso aqui meio que já está organizado. Contudo, pessoal, isso não resolve o nosso problema. Nosso problema é comida, roupas e mercadoria aqui de exército, tá? Isso aqui também a gente vai ter que dar um jeito. Como que eu vou resolver isso, pessoal? Justamente com importações nesse início, vai ser a nossa medida aqui provisória, e depois nós vamos, de fato, ir construindo as nossas indústrias. Conforme nós vamos construir as nossas indústrias, nós vamos deixar de mão de importar essas coisas, tudo bem? Então, a ideia é essa, eu acho que ficou bem claro, e a outra coisa que nós queremos fazer aqui também é justamente tornar esse cara um protetorado. Eu já estava dando uma olhada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Parte diplomática, olha só. Os Estados Unidos gostam de mim, inclusive só está mais 50, adoraria que fosse mais 100, tá? Talvez a gente trabalhe em alguma coisa assim. França mais 50, Grã-Bretanha quase mais 50, Rússia também gosta de mim. Então, assim, as grandes potências aqui no geral estão gostando de mim. Eu acho improvável, tá? Acho improvável que alguém interfira nessa jogada diplomática. Eu espero, tá? Tomara, porque se interferir, assim, deu ruim. Mas vamos lá, vamos confirmar isso aqui, e vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas antes de despausar isso aqui, galera, eu realmente gostaria de convidar a participar do meu canal de programação, o link está aí na descrição. Aqui nesse canal, você vai encontrar um monte de conteúdo sobre programação, sobre desenvolvimento de aplicações, sobre tecnologias e tudo mais. Dá uma olhada lá. Neste momento tem uma sériezinha para iniciantes bem interessante, e tem muito mais coisas lá, coisas mais avançadas e tudo mais. Eu tenho certeza que se você quer começar no mundo da programação, esse canal aqui vai te guiar demais. Agora, para você que realmente quer se tornar um profissional da área, cara, eu vou deixar outro link aí na descrição para o meu curso, que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. A ideia desse curso aqui, pessoal, é realmente passar por toda a base da programação, que você encontraria só num curso universitário ou alguma coisa desse tipo, e depois entrar no mundo de ferramentas e frameworks, que vai acelerar demais o seu processo de profissionalização. Geralmente, as vagas no mercado estão pedindo por coisas desse tipo aqui. É por isso que eu juntei o melhor dos dois mundos, do mundo profissional, do mundo técnico, com o mundo teórico aqui. Coloquei tudo isso nesse curso, é um curso que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional. E a grande vantagem aqui é que você vai me ter como seu guia, como seu mentor. Como assim? Se você tiver qualquer dúvida, se você precisar de correção de exercício, se você precisar tirar alguma questão sua, cara, eu estarei lá do seu lado, você vai ter contato direto comigo, você vai poder me perguntar e discutir sobre isso comigo, tudo bem? Então dá uma olhadinha, se você não sabe, eu sou professor em Universidade Federal, eu sou doutor em Ciências da Computação pela USP, e eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004. Eu tenho muito conteúdo mesmo pra te passar. Dá uma olhadinha, vai ser um prazer. Dá uma olhadinha aqui, se inscreve na lista de espera nesse momento, porque assim que uma turma abrir, e vai abrir uma bem em breve, você vai ser chamado. E quem estiver nessa lista de espera aqui, e quem estiver seguindo o canal, ainda vai ter a oportunidade de desenvolver essa aplicação aqui comigo. Estou preparando umas masterclasses justamente pra fazer o Z, que vai ser uma cópia do Twitter, pessoal. Então você vai aprender a fazer uma cópia do Twitter aqui comigo, tá certo? Então não perde tempo, vem comigo nessa brincadeira aqui, porque vai ser muito legal conseguir fazer o Twitter com vocês. Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos continuar nossa campanha então. Deixa eu despausar, eu vou esperar uma semana aqui pra ver como é que isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar assim mesmo. É, de fato a gente tá... Aquele ponto ali negativo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que gosta dele. Ah, eu poderia persuadir o Brasil. Eu não acho que faz sentido persuadir o Brasil. Eu vou mobilizar esses caras aqui, e vou mandar eles pra essa linha aqui. Não vou mobilizar todo mundo, não. Não acho que seja necessário. E assim a gente salva um pouquinho de grana aqui. Inclusive, deixa eu olhar como que tá a questão do nosso orçamento aqui. Tá, eu vou deixar dessa forma mesmo. Beleza, pessoal. E o que que acontece? Vamos olhar aqui rapidamente no mercado, nas rotas comerciais. Tem rotas aqui que não estão fazendo mais sentido. Por exemplo, essa rota aqui comercial de ferramentas. Ela tá dando prejuízo, e ela já vem dando prejuízo por algum tempo. Eu vou cancelar essa rota, tá? Cancelando essa rota, eu libero burocracia e várias outras coisas aqui que fazem sentido pra gente. Isso aqui tá quase pronto, né? Bom demais. Isso aqui, na hora que isso aqui ficar pronto, nós vamos conseguir derrubar o preço aqui das ferramentas. Cadê? Preço das ferramentas. Aqui, tá certo. Que nem tá tão alto assim, mas conseguir derrubar isso aqui vai ser bom. E os preços do carvão aqui, querendo ou não, ele vai cair com o passar do tempo, porque isso aqui ainda tá contratando, tá vendo, pessoal? Isso aqui não tá lotado. Então, quanto mais pessoas eles contratarem aqui, mais barato será o carvão. E quanto mais barato for as ferramentas, mais barato será o carvão. Então, tá tudo ligado ali, tudo interligado. Bem interessante, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui um revogar a reivindicação, faz sentido, e um reparo de guerra também pra gente, faz sentido. Vamos colocar isso aqui tudo como primário e tá ótimo. Ele tá reclamando aqui que os mantimentos estão caros. E provavelmente estão caros mesmo, porque nós temos só uma fábrica de mantimento, não é isso? Só no Panamá aqui, uma fábricazinha de mantimento. Mas você tá contratando, então tá tranquilo. Ele tá contratando. Isso aqui vai aumentar, né, a quantidade de pessoas aqui. Ah, Panamá tá com problema de trabalhadores, é isso? Exato. Panamá tem 12.3k apenas de pessoas pra trabalhar. Ele não tem pessoas suficientes pra trabalhar, por isso que ele não consegue lotar aqui a mina de carvão. E por isso que ele não consegue, por exemplo, lotar aqui a indústria alimentícia. Ah, isso é um problema. Panamá, deixa eu ver se eu consigo fazer um decreto pra incentivar a galera ir pra lá. Salvo engano, tem um decreto que se chama... Mobilidade social, não é isso? Indústrias manufatureiras... É você? É você. Eu preciso de 100 de autoridade. Eu preciso de mais gente aqui no Panamá, essa é a verdade. Tá até tentando aumentar. Cara, 85k só. Aqui é um lugar excelente, tá? Excelente aqui. Deixa eu ver o que que daria pra fazer, pessoal. Será que... Ah, já sei. Tirar um de vocês. Perder bastante arrecadação. E a gente já tá bem negativo. Hum... Não sei, hein, galera. Não sei não, pra falar a verdade. Isso aqui é um problema bem grande. Tá, não tem muito o que fazer, né? Vamos lá, deixa eu resolver alguns problemas aqui primeiro. Primeiro, vamos começar a importar isso aqui. Ops. Eu quero importar no lugar mais barato. Mercado Russo aqui, a gente consegue comprar 100 de um avesso deles. Vamos fazer isso. E vamos comprar aqui 100 também no mercado. Bom, tinha 100 do mercado francês. Aparentemente, não tem mais. Vamos pegar aqui 100. 45k do mercado Nicaraguês. Pronto, ok. Isso aqui vai ser maravilhoso. Eu vou ainda clicar aqui. Isso aqui ainda vai gerar mais dinheiro pra mim. Eu vou acabar com a minha burocracia. Só que eu vou melhorar muito a vida da população pobre fazendo aquilo ali, tá, galera? Então, eu vou manter aquilo ali por enquanto. Isso é uma das paradas. Derrubamos bastante aqui o preço do grão. Ótimo. Maravilhoso. Isso era uma das coisas. Agora, a outra das coisas é que realmente a gente vai ter que criar importações dessas coisas aqui, porque senão eu vou continuar pagando muito caro. Vamos importar do mercado britânico aqui. Vamos tentar importar isso aqui de algum lugar. Não dá. Armas. Consigo importar de algum lugar? Consigo. Do Peru? Não. Do Brasil? Importar do Brasil aí. Vamos dar uma segurada nessa brincadeira. Vamos ver se a gente segura aqui o nosso gasto que tá bem alto, né, galera? Vamos ficar de olho aqui. Aparentemente ninguém tá entrando, o que é maravilhoso. Era o esperado. Por isso que eu melhoro a relação com esses caras. Tudo faz sentido, entendeu, galera? É pensado. Não é assim, simplesmente fazendo e vambora. A gente pensa aqui um pouquinho às vezes também. Eu precisava transformar vocês em lanceiros. Deixa eu fazer isso. Provavelmente eu vou gastar grana, mas enfim. Iris, variris. Como é que você tá aqui em relação a isso aqui? Você tá temeroso. Talvez ele entregue. É, não sei. Tomara que não tenha guerra. Tomara que não tenha guerra. Eu espero que não tenha guerra. Ah, tem reforma do governo aqui, pessoal. Vamos fazer essa reforma aqui. Porque eu quero trazer uma galera pra cá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não, segundo. Bom, pessoal. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui a situação pra vocês. Existem algumas leis aqui. Várias delas, tá? Por exemplo, livre mercado. Tem aqui a questão das escolas privadas. Enfim. Várias dessas leis que eu adoraria começar a passar essas coisas. Tudo bem? A minha ideia é começar a passar essas leis. Isso aqui vai me ajudar de alguma forma. Contudo, eu não consigo passar elas, dado que... O principal interessado, que são os industrialistas nessas leis, Eles estão do outro lado. Eles estão como oposição. Então, eu vou fazer uma reforma no governo, Trazendo os industrialistas pra cá, Porque vai derrubar bastante aqui o nosso governo. Mas, que pelo menos, vai me ajudar a passar essas coisas. Tá bom? Então, eu vou deixar esse cara desse jeito. Ah, Força Armada tem que vir. Ih. Aí, ficou ruim. 41,57. Ficou bem ruim. Mas, tudo bem. Vamos tentar, galera. Vamos tentar. Se eu jogar isso pra lá, fica pior ainda, né? Se eu jogar isso pra lá, nem dá pra confirmar. Tá bom. Então, deixa o partido conservador aqui. A gente pega esses caras aqui e é isso. Isso aqui não é o ideal, tá? Isso aqui não é o ideal. Mas, vamos que vamos. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, nesse sentido. E agora, com esse governo aí. Por exemplo, uma das primeiras coisas que nós podemos tentar passar aqui É justamente a questão do... Cadê? O do privado? Por que eu não consigo passar isso aqui? Ah, eu tenho que ter produto farmacêutico, tá? Isso não é tão difícil assim, eu acho. Ok. Mas, e as escolas religiosas? Porque isso aqui é bem importante. Eu não consigo promulgar isso aqui, pelo quê? What? Deixa eu ver, pessoal. Me dá um segundo. Tá, eu não tinha olhado isso de dentro, pessoal. Mas, eu tenho que tirar isso aqui, ó. E, pra tirar isso aqui, eu preciso de liberdade de consciência. Que, basicamente, eu preciso da elite intelectual. Ou separação total. Que eu preciso da elite intelectual. Ou do ateísmo. Que eu preciso da elite intelectual. Minha movimentação não vai dar em nada. Pra ser muito sincero. Aqui eu tenho lei dos pobres pra passar. Que contraria... Ah, isso aqui é interessante. Porque vai dar seguridade social. Isso aqui é muito interessante, na verdade. Tá? Daí a gente começa a pagar assistência social. E, inclusive, melhora o padrão mínimo de vida. Isso aqui é muito interessante, tá? Segurança social. Então, assim, valeu. Valeu já pra alguma coisa. E aqui eu tenho controle migratório. Eu poderia tirar esse controle. Não é uma ideia. A gente pode pensar nisso depois. Por enquanto, não dá. Vou radicalizar um monte de gente que não é o ideal. Mas, cara. Isso aqui já... Já... Já fiquei feliz. Isso aqui eu já fiquei feliz. Vamos tentar promulgar essa lei aqui. Tá certo? Vamos tentar promulgar essa lei aqui. Infelizmente, o mantimento tá muito caro. Eu consigo importar de algum lugar? Na real, consigo. Vamos importar aqui do mercado francês até a gente conseguir resolver essa situação, né? Vamos lá. Teve um eventozinho aqui. Vamos ver. Barreiras industriais. Isso aqui vai pisar no calo da Igreja Católica. E... O quê? 5% de apoio às populações pra lei de supremacia nacional. Cara, eu não gosto de supremacia nacional, na real. Agora, isso aqui a gente vai derrubar em dois o padrão de vida afro-carimbenho. Cara, isso aqui é ruim, hein? Meu Deus. E vai receber apoio à oposição à discriminação por dois anos. E 5% de afro-antioca tornam-se mais radicais. Tá. Eu acho que eu vou com essa aqui, né? Deixa eu pensar, pessoal. Tá. Eu não tô entendendo muito bem aqui, pessoal. Porque se eu clicar aqui, eu dou 5% a mais de apoio à lei de supremacia nacional. E eu vou ter reações racistas aqui. Recebe reações racistas. Tá vendo? Ok. Interessante. Só que aqui... A resposta aqui não tá me fazendo sentido. Porque se eu falar aqui, pelo menos eles têm sorte e têm emprego, é como se eu estivesse apoiando isso aqui. E eu não quero apoiar isso aqui. Só que o efeito aqui, justamente dá 5 anos de oposição à discriminação. Tá vendo? Sinceramente, não entendo. Eu vou nessa opção aqui. Porque é uma opção que parece mais sensata no termo escrito ali. Mas não nas consequências. Vamos ver. O ferro... O ferro tá caro? Não. Impossível. Impossível. A gente já passou dessa época. O ferro não tá caro. Tá zoando, pô. Não tá caro. Aqui tá conseguindo contratar mais gente. Vamos ver. Devagarzinho, né? Devagarzinho, tá. Eu preciso, galera. Deixa eu ver. Acho que aqui que é um lugar que eu tenho infraestrutura. De fato, tenho. Eu tenho população pra trabalhar? Tenho também. Eu gostaria de abrir uma fábrica aqui, eventualmente, de indústria de alimentos. Deixa eu já colocar ela aqui também, que vai fazer sentido pra gente. Deixa eu abrir diversas fábricas nesse lugar aqui agora. Felizmente, a guerra estourou. Eu realmente esperava que, em algum ponto, eles desistissem da guerra. Aparentemente, eles não desistiram. Então, vamos pra guerra. Adoraria terminar ela de uma vez por todas. Justamente pra desmobilizar essa galera. E parar de perder dinheiro, tá? A gente tá perdendo bastante dinheiro aqui. Mas tá bom. Ih, o patrão de vida também diminuiu. Galera, o que eu tô fazendo da minha vida, hein? Porque nós começamos a importar grãos bem mais baratos, né? Inclusive, eu tô devendo 200 aqui ainda, de alguma forma. Cara, importa aí do mercado brasileiro. Tentar importar o máximo de grãos pra justamente derrubar o custo mínimo. De vida aqui. Tudo bem? Já terminou a guerra? Não? Vai terminar daqui a pouco. Provavelmente. Pra fazer as pazes, vamos colocar essas coisas aqui. Daqui a pouco eles aceitam. Eu espero, né? Eu consigo desmobilizar vocês? Acho que não. Acho que não. Daqui a pouco vai dar bom aqui. Tem mercadoria em falta aqui na aula de guerra, mas eu também não tenho pra importar esse negócio. Eu vou acabar tendo que fazer uma fábrica pra isso. Vamos ver aqui nas obras. Mais nove semanas ainda pra terminar a administração do governo. Ok. Tomara que a gente dê um jeito nisso aqui. Como é que tá minha dívida? 2.35 de 2.93. É uma dívida bem razoável. Nós somos 21º no ranking, né? Por incrível que pareça. O que tá legal? Como é que tá... A transferência do coletivo não tá legal. Gostaria que fosse mais. Minha cunhagem tá legal. A cunhagem tá... Tá beleza. Eles ainda não aceitam isso aqui. Tem que esperar mais algumas semanas, provavelmente. Tá? 29. O apoio da guerra deles aqui vai diminuindo conforme a gente vai... Vai mantendo ele aqui sobre o nosso domínio, né? Imediatamente tá faltando motor... Motores. Daqui a pouco a gente vai construir também essas fábricas. Não tem muito o que fazer. Mais um pouquinho aqui. Ele já vai aceitar uma corrida paz. Proponha aí. Perfeito. Proposto. Ele aceitou. Tá tudo bonitão. Uma coisa que eu deveria fazer... Era justamente reduzir sua autonomia, tá? O... É. De fato, eu deveria reduzir sua autonomia. Será que eu consigo fazer isso aqui sem ninguém me encher o saco? Como é que tá a minha infâmia? Como que a minha infâmia só tá tão baixa? Eu só acabei de colocar esse cara no meu protetorado. Ó, tá real. Pera aí. Vamos... Melhorar a relação com você. E vamos reduzir sua autonomia. Tomara que ninguém entre, galera. Sinceramente falando, tá? Tomara que ninguém entre na brincadeira. Acho que eles já aceitaram. É, aceitaram imediatamente. Gostei, Costa Rica. É isso aí, cara. Vou melhorar a relação com você também. Beleza. Venezuela, estamos arrumando. Argentina me odeia. Alça e Inglaterra, estamos melhorando. Acho que o Chile, eu não preciso mais. Vamos parar de melhorar isso aqui. O Equador, a gente tá melhorando. Ok. É isso, né? É isso. Até aqui, tudo bem. Beleza, galera. Como é que tá a parte da construção aqui? A gente tá fazendo dinheiro de alguma forma. Do nada. Por que que a gente tá fazendo esse dinheiro? Não é transferência do coletivo. Não entendi. Cunhagem também não é. O que que entrou aqui? Meu custo que diminuiu? Provavelmente meu custo da... Ah, dos militares. Só desmobilizar ele, a gente já tá fazendo dinheiro. Maravilhoso, né? Muito bom. Como é que tá essa situação aqui? A gente fez um pouquinho de burocracia. O Chile tá melhorando a relação dele comigo. Salvo engano, burocracia a gente fez aqui, certo? Não, não foi. Foi aqui. Foi aqui. Deixa eu ver aqui se a gente tá contratando ainda. Tá contratando. Você tá utilizando isso aqui. Então, em teoria, você vai produzir bastante burocracia pra gente. Ah, em teoria sim. Só que ainda falta burocracia, por incrível que pareça, galera. Por incrível que pareça, ainda falta burocracia e, de fato, a gente vai precisar desses caras aqui. Isso aqui é em Zúlia, né? Zúlia é aqui. Eu estou com autoridade negativa, que não é o ideal. O que que tem aqui? Princípio da população. Aumenta a chance de promulgação e aumenta o radicalismo dos tratos inferiores. Diminuir a chance de promulgação. Isso aqui aumenta e aumenta dos tratos superiores. Tá, os tratos superiores é um pouco melhor. Menos gente, né? Apesar de serem mais fortes. Mas vamos com isso aqui. Aqui a gente tá tentando contratar. Não tá conseguindo. Tá meio que batendo no limite aqui, né? Principalmente pelo preço das ferramentas e tudo mais. Inclusive, vamos olhar aqui como é que tá o preço das ferramentas no mercado. Cara, a gente derrubou muito. Maravilhoso, galera. Muito interessante pra gente. Muito interessante pra gente. Acto diplomático, cunhagem. Aqui tá tudo tranquilo por enquanto. Talvez eu devesse taxar um pouquinho mais pra gente ficar positivo. Só que eu não queria derrubar meu padrão de vida novamente. Não é o ideal. Acho que por enquanto a gente pode manter assim, pessoal. Pessoal, por algum motivo alguém começou a utilizar fertilizante aqui? Fertilizante, na verdade, é bem fácil a gente arrumar. Porque nós temos algumas construções aqui na parte rural. Por exemplo, essa aqui de gado. Que nós podemos começar a gerar fertilizante. Quer ver? Mais ferramentas eu vou gerar mais carne. Mas não é o objetivo. Eu quero, na verdade, gerar fertilizante. Onde era? Guarana de gado? Pessoal, tenho certeza que dá pra fazer isso. Deixa eu achar aqui. Me dá um segundo. Achei, pessoal. Olha só. Aqui nas construções, na parte do rancho de gado aqui, é só trocar isso aqui. Rancho de ovelha pra coleta de lá aumentada. Daí nós vamos fazer cinco fertilizantes a mais. E tendo o fertilizante aqui, eu acho que diminui aquele custo ali. Legal. E você, eu ainda não consigo importar? Consigo, na real. Vou importar essas coisas aqui pra ver se a gente para... Para de ser tão caro pra gente. E por enquanto a gente precisa de motores aqui também. Não vale a pena importar. Ok. E aqui na parte do mercado... Vou até vir aqui. Vocês... Ah, eu já ativei. Então, tudo bem. A gente já tá fazendo grana com vocês. Eu também, ok. E você... Também. Perfeito. Vamos aqui no mercado. Deixa eu ver rotas comerciais que estão dando preju. Algumas, né? Vamos ver se isso aqui vai ficar assim mesmo. Aparentemente vai. Ok. Então, vamos começar a cancelar isso aqui. Não tá valendo a pena você. Nem você. Nem você. Vamos ver as outras. Uma semaninha aqui pra ele dar uma atualizada. Ok. Você. 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 E você. Nada disso tá valendo a pena. Ele tá trazendo prejuízo pra gente, certo? Exato. Tem essa arma aqui também que não tá valendo. Olha só como que nós já arrumamos aqui na parte do nosso dinheiro, né? Só de fazer isso. Legal. Então, vamos voltar aqui nas mercadorias e vamos dar uma olhada de novo no que vale a pena. Ok, pessoal. Refiz minhas rotas comerciais aqui. Vamos até olhar aqui como que elas estão. Achei que essas rotas de porcelana aqui ia dar bom. Na real, deu bem ruim. Ah, não. Elas deram bom, sim. Foi só uma questão de atualizar aqui. E agora tem essa rota aqui de ferro. Deixa eu ver se ela vai continuar negativa. Aparentemente vai. Essa de ferro aqui a gente pode desistir dela. É. E as de armas aqui também aparentemente não estão legais. Vamos cancelar essa de ferro. A de ferro tá bem ruim mesmo. Agora a de artilharia me parece também que não está das melhores. Vamos cancelar ela também. Todo o restante aqui são rotas que estão trazendo benefícios aqui pra gente, né? Vamos manter elas. Legal, galera. Então, legal. Muito bom. O padrão de vida tá subendo. Nós nos tornamos 21ª ranking mundial. Nós temos 4.6 de PIB. 4.6 milhões de PIB. 26º do mundo, né? Bem interessante. E aqui nós estamos em 21º em questão de ranking. Atrás... Cara, atrás direto do Brasil, né? O Brasil que tem quase que o dobro do nosso PIB. Bem interessante. O nosso padrão de vida também é pior. Bem pior. E a gente tem ali cerca de metade, um pouco mais da metade da população do Brasil. Vamos ver esse evento aqui. Uma nova figura surgiu nos rankings do grupo dos latifundiários, fazendo campanha sobre agenda não ortodoxa de abolir leis dos cereais. Uma inspiração. Ou a gente tira a popularidade dos caras? Tá. Vamos tirar a popularidade dos caras. Acho que tá tranquilo. De fato, eu tenho uma lei de cereal aqui, pessoal. Que é o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês o que eles estão reclamando. Eu estou colocando um imposto aqui, ó. Sobre a importação. Tá vendo? E isso aqui me traz bastante dinheiro. Eu poderia tirar esse imposto. Ou até tornar mais barato ainda o cereal aqui dentro do mercado. Então, isso tudo daria pra gente trabalhar. Mas eu vou dar uma pensada nisso só no próximo episódio. Tá certo? Por enquanto, vamos encerrar. Espero que tenham gostado. Mais pra vocês comigo. E até a próxima. Tchau, tchau.